Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando, um react aqui do canal e vamos reagir a mais um vídeo do Gabriel Produções, Thor, o que mais eu perderia? Vamos assistir? Vambora! Seu irmão morreu, né? É, chatão isso. Ele já esteve morto. Você vai ficar bem? Está tudo bem? Ah, o Loki. Direi ao nosso pai o que você fez aqui hoje. Mas não, agora eu acho que deve ser de vez. E disse que sua irmã e seu pai também morreram, os dois. Você é um destruidor, filho de Odin. Veja o que o seu poder trará. Thor, filho de Odin. É, ele perdeu muita coisa também, né? Há tanto tempo confiado com o poderoso martelo Mjolnir, forjado no coração de uma estrela. Seu poder é incomparável, como arma de destruição ou uma ferramenta para construir. É um companheiro adequado para um rei. O filho de Odin. Não, não só de Odin. Você acha que era o único que amava a nossa mãe? Tinha os truques dela, eu tinha confiança. Confiança? Foi a última expressão dela? Confiança? Quando a deixou morrer, que ajuda prestou de sua cela? Quem me colocou lá? Quem me colocou lá? Você sabe muito bem, sabe muito bem quem foi. Apenas um de vocês pode subir ao trono, mas vocês dois nasceram para ser reis. Veja como eles chegaram longe. Encontraremos a brecha nas defesas e ela será sanada. Como o rei de Asgard. Mas você não é rei! Ele é forte. Sem meu martelo, eu não consigo. Você é Thor, o deus dos martelos? Aquele martelo deveria controlar seu poder focal. Nunca foi a origem da sua força. Minha força não é igual a sua. Não. Vai ali. Você jura proteger os nove reinos? Eu juro. Você jura preservar a paz? Eu juro. Você jura deixar de lado qualquer ambição egoísta e se comprometer apenas com o bem dos reinos? Eu juro. Você esqueceu tudo o que eu lhe ensinei sobre a paciência de um guerreiro. Enquanto você espera e é paciente, os nove reinos riem de nós. Que ação você adotaria? Marcharia sobre outro reinos como você fez um dia. Daria uma lição a eles. Será repentino. Você nunca estará pronto. Eu fui um tolo. Eu pensava que você estava pronto. É que não demonstrei a gratidão que você merece. Eu te atropelei duas vezes, então acho que isso nos deixa quentes. A única mulher a cujo amor que você deu valor será tirada de você. Você ficaria satisfeito com isso? Satisfação não é da minha natureza. Rendição não é da minha. Estou com raiva. Eu perdi meu pai. E o martelo também. Reclamado. E você nem está ouvindo. Mas você ainda tem mãe, né? Morta por um elfo negro. Um melhor amigo? Apunhalado no coração. Você vai morrer. Por isso. Você tem certeza que está pronto para essa missão assassina? Absoluta. O que é que houve com ele? Ele está possesso. Acha que fracassou? Sou a deusa da destruição. E você seria o deus do quê? Eu avisei que morreria pelo que fez. Eu tenho 1.500 anos de idade. Eu matei duas vezes mais inimigos que isso. E cada um deles tentou me matar, mas nenhum conseguiu. Só estou vivo porque o destino me quer vivo. Thanos é só um de uma grande quantidade de bastardos. E será o último a sentir minha vingança. É fato. Assim que é o destino. O que você fez? O que você fez? E se estiver errado? Se eu estiver errado, então... O que mais eu perderia? Perdeu? Até o próprio vinho. Não devemos chorar, mas nos alegrar. Por aqueles que tiveram uma morte gloriosa. Nunca haverá um rei mais sábio do que o senhor. Nenhum pai melhor. Eu lhe daria um abraço se estivesse aqui. Muito bom. É um compilado que eu vou falar pra vocês. Não ficou tão triste. Ainda bem. Mas é bem triste, né? É emocionante, é dramático. Mas essas histórias do Thor foram colocadas de uma maneira mais fragmentada. Então você meio que foi sentindo essas perdas aos poucos. E eu acho que a Marvel consegue falar e fazer esses tipos de conteúdos pesados ficar mais pro lado do Avenger, sabe? Da vingança, da luta, da reviravolta. E aí acaba deixando um pouco de lado a tristeza mais forte. Tirando, obviamente, os Vingadores, né? Com as outras mortes, né? Tudo que aconteceu. Mas é que eu acho que ainda é cedo. Eu acho que ainda é um spoiler, eu acho. Não vou falar muita coisa. Mas é legal porque é um compilado que você sente e percebe o quanto que o Thor já perdeu. Bem bom, né? Esse compilado do Gabriel Produções é interessante. Gosto muito dos conteúdos aqui. E é sempre um bom entretenimento. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada. Se inscrevam, curtam, compartilham. E ativem o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kine Mando. Vídeos todos os dias, com frequência aqui pra vocês. Lembrando, acessem também aqui os cards finais pra vocês acessarem outros conteúdos aqui do canal Kine Mando e as nossas playlists com mais conteúdos pra vocês assistirem. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.